Olá! Senhorita Bárbara, tudo bem? Olá! Olha, só temos uma tuga por aqui. Sim, sou portuguesa. Você tá numa caverna, ô Bárbara? Não, é o quarto que é preto. Certo. Se apresente, assim, né? Fale sobre você, o que você gosta de fazer, quantos anos você tem, onde você mora, esse tipo de coisa. Não, eu tenho 24 anos, sou de Portugal, sou de Leiria, e o que é que eu gosto de fazer? Então, eu trabalho, né? E o que eu gosto é tatuagens e desenhar e essas coisas. Você falou que você é de... Portugal, Leiria. Minha mãe mora aí em Braga, aí em Portugal. A sério? Sério, a gente é em família pra ir agora, só que surgiu um contratempo, mas 2025 estaremos por aí. Vamos lá, você é tatuadora e você tem um estúdio de tatuagem? Não, eu gosto de tatuagem, ainda não sou tatuadora, estou a fazer por isso. Bárbara, uma pergunta que precisa ser feita. Você é uma pessoa solteira, Bárbara? Sim. É que você demorou muito pra responder, eu já fiquei na dúvida. Você precisa conhecer alguém aqui hoje. Essa pessoa pra você, o que é crucial pra poder sair com você, estar num relacionamento, um date, enfim? A mim não me interessa a aparência, o que importa é o coração da pessoa. Às vezes uma pessoa pode ser bonita por fora e por dentro é feia. Então isso pra mim é indiferente se a pessoa é bonita por fora ou feia, o quanto é o coração. Legal, então você não é uma pessoa superficial, você é uma pessoa que está interessada na personalidade da pessoa. Sim. Você está interessada em arrumar um namorado ou uma namorada? Namorado. Olá, boa noite. Boa noite, como você está? Estou ótimo, e você? Também. Se apresenta, ô Alexandre, eu já te conheço, mas ela eu imagino que não. Boa noite, meu nome é Alexandre, tenho 43 anos, sou do interior de São Paulo, trabalho na área da saúde, tenho 1,80m, sou do signo de câncer, estou em busca de um grande amor pra 2024 e pra vida toda. Aí, a bio. Qual área da saúde você é? Você é técnico de enfermagem, enfermeiro, médico? Sou técnico em radiologia, trabalho com exames de imagem, tomografia, ressonância magnética, raio-x. Maravilha. Eu fiz curso técnico de enfermagem, trabalho na área. Bacana. Fala uma coisa, você sendo de São Paulo, Alexandre, você já se relacionou com alguém do Rio de Janeiro, assim, a longa distância, ou você nunca teve o privilégio de namorar a distância? Nunca me relacionei a distância, mas eu tenho muita vontade de conhecer o Rio de Janeiro, inclusive é um dos meus projetos que eu tenho pra estar morando em algum litoral do país, né? Rio de Janeiro tá incluso em um deles. Se eu tivesse um motivo a mais pra ir, seria muito bacana. Mas você tem filhos? Olha, biológico eu não tenho. Eu tive um relacionamento de 13 anos, da qual minha ex-mulher, quando foi morar comigo, ela tinha um menino de 1 ano. Então, participei de todas as fases. Eu me considero como sim, tenho um filho. Você tem contato com ele? Tenho, tenho contato. Mas ela não vê problema nenhum de você namorar? Não, moça, eu já terminei esse relacionamento fazem 8 anos, ela já tá casada e já tem outros filhos também. Eu tenho um filho de 1 ano e 6 anos. Bacana, interessante. Eu não tenho problema nenhum com isso. Ah, Jesus voltou do nada. Eu tô de vermelho hoje, tomei banho. Antes você não tinha tomado banho, né? Não tava, tava cebola com a minha, desculpa. Conta pra gente, cara, por que que não deu certo o relacionamento seu? Longe, cara, Amazonas, cara. Eu mandei mensagem, eu mandei 3 mensagens, respondeu. Mas durante a tréplica da tréplica, daí parou, daí o amor esfriou. Fala aí, Rodrigo. Fala um pouco sobre você pra galera conhecer e querer ir subir com você. Meu nome é Rodrigo, eu tenho 32 anos, eu moro aqui no interior de São Paulo, Tatuí. Sou músico e tô procurando um emprego CLT pra transicionar de carreira. Cansei de ser músico, não aguento mais viajar, não. O que que você toca, ô Rodrigo? Eu sou batera, aqui, ó. Ah, olha só. Eu toco desde os 14. Sempre com o pau na mão, né? Dois. Sou guloso. Verdade, olha só, vambora. Ô, Rodrigo, fala pra mim o que que uma pessoa, uma mulher tem que ter pra você? Pra você se, né, se apaixonar. Eu tenho dois critérios básicos, cara, que eu sigo pra minha vida desde que eu fiz mais ou menos 18 anos, assim. São dois critérios básicos. Ela tem que estar viva e tem que ser maior de idade. Fala, senhor Hildo. Oi, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Tua câmera. Tudo bom? Bora, senhor Hildo. Se apresente, mesmo esquema. Eu sou o Hildo Júnior, obviamente. Sou de Caruta Pera, Maranhão. Sou blogueiro, pré-candidato a vereador aqui. Sou homem do povo, para o povo e pelo povo. Você não tá fazendo pagada política aqui, pra você tentar ganhar alguma coisa não, viu? Você não mete essa, ô Hildo. Tá maluco? Me ajuda. Eu tenho 28 anos. De que lugar que você falou que você é, ô Hildo? Caruta Pera, Maranhão. Maranhão fica perto, Bárbara? Eu nem esqueci onde é que fica isso. Eu acho que é logo ali, né? Pegando ali, ó. Viu aí, Maranhão. Maranhense, quando tem as coisas pertinho assim, uma da outra, fala assim, viu aí. Entendi. Mas e aí, Hildo? Fala uma coisa pra mim. Você já se apresentou aí, falou que é do povo pro povo. Mas, Bárbara, você tem ciúmes disso, desse lance de ser de todo mundo? Sério. O que é meu, é meu. Eu sou do povo para o povo, para ajudá-los, para tornar uma população melhor. Mas o meu amor é só por uma pessoa. Isabela Rodrigues, tudo bem? Boa noite, tudo bem e você? Tudo bem, graças a Deus. Isabela, me fala sobre você um pouquinho. Eu sou a Isa, pode me chamar de Isa? Eu sou de Minas Gerais, eu tenho 22 anos. Você é do norte de Minas? Do sul de Minas, se chama Varginha. Do ET, né? Do ET. Eu moro aqui, eu sou da área da enfermagem e é isso. Legal, legal. Você já trabalha na área da enfermagem, então você está cursando a enfermagem. Não, eu já trabalho. Acabei de chegar em casa, na verdade, do trabalho. Vamos lá. Isabela, uma pessoa, um parceiro, uma parceira, o que tem que ter para você se relacionar com essa pessoa, como que funciona no teu coraçãozinho? Tem que ser uma pessoa mais para frente, que gosta de conversar, porque eu sou meio tímida. Não sei se já deu para reparar. Se você fosse tímida, você não tinha nem ligado a câmera, Isabela. Vamos embora. Eu sou corajosa, mas eu sou tímida, eu tento. Eu gosto de gente sincera, mas não uma tirada, senão eu assusto e eu também não quero. Pessoa, então, aponderada, aquele equilíbrio, né? Aquele equilíbrio. Gente surtada também não dá, não. Misericórdia, eu faço terapia. Uma última pergunta e não menos importante, Isabela. Você já viu ET? Eu já tive alguns episódios de vista de pontinho de luz mexendo no céu. Agora, se era ET, eu já não sei. Então tá certo, então. Você tá à procura hoje de uma pessoa para um namorado ou uma namorada, Isa? Tanto faz. É bem abrangente, né? Olha que legal. Vambora, Mi, tudo bem? Tudo bom. Você tava ouvindo nosso amigo Rodrigo aí, antes de você entrar? Legal, legal. Fala pra mim um pouco sobre você, May. Meu nome é Mayara, né? Aí o meu apelido é May. Eu tô morando em São Paulo atualmente, apesar de eu não ser de São Paulo. Sou do interior do Rio. Aí meu sotaque é uma misturinha de Rio com Minas. Em São Paulo, Rio, Minas. E agora vai pegar um pouco do paulistano também. Agora eu vou pegar um pouco. Apesar de que não estou pegando nada dos paulistanos, né? Ainda não. O que você tá fazendo em São Paulo? Olha, gostei que tem higiene bucal. Eu escovo o dente. Eu tenho a maniço como o dente. Muito bom, muito bom. Eu tenho uma peça que dá. É que você vai escovar o dente também. É isso, olha que hálito fresco. Mas fala aí, May. Você tava contando sobre você e, desculpa, né? A gente entrou em outro assunto. Eu achei o Rodrigo muito interessante, porque eu sou tatuadora e eu sou especialista em arte sacra. Caraca! Tem Jesus aqui. Uau! Deixa eu arrumar aqui, pera aí. Deixa eu arrumar aqui, tá pronto. Nossa, olha que legal. Podia, né? Parece, capara. Podia ser um modelo. Mas daí já vai contra a moral da igreja, né? Porque, né? A igreja fala que nosso corpo é o templo de Cristo, que não pode tatuar, não pode fazer as coisas. Mas se tatuar o cover, eu não sei se dá problema. Não, aí tem uma questão. Nosso corpo é o templo. E entra nos templos pra você ver como todos os templos não estão pintados. Faz sentido. Refutou aí milênios, né? Refutou, hein? Ô, Jennifer, e você? Já se relacionou com uma pessoa à distância? Você sabe como que é? Enfim, as dificuldades, as vantagens? Já me relacionei, né? A pessoa era de Mato Grosso. É quase de outro planeta, né? Muito mais longe do que do São Paulo, né? Muito mais longe, porque são três dias de viagem, né? Como daqui em São Paulo. É três horas eu tô em São Paulo, né? Ô, Jennifer, e fala uma coisa. Pra você, você tem uma ideia, assim, de como começar um relacionamento, um primeiro encontro? Você idealiza e fala assim, ó, acho que seria muito legal em São Paulo ele me levar a tal lugar, por exemplo. Cara, São Paulo, às vezes que eu fui, ele é muito diferente daqui do Rio, né? Aqui no Rio é muito balado, essas coisas. Em São Paulo, eles são mais sertanejo, boiadeiro, essas coisas eu curto. Eu gosto, seria legal ir num show, assim, de sertanejo. Olha outro mineiro aí. Fala, Gilbertinho. E aí, Alca? Como é que tamo? Tudo bem? Tô bom demais, já sei. Graças a Deus, graças a Deus. Você conhece Varginha ou Gilbertinho? Nunca fui lá, só ouvi falar. Legal, legal. Você viu um pouco sobre a Isabela ou não, a Isa? Vi. O que você achou? Ué, é, gostei muito. Gilbertinho, acho que é meio suspeito quando você fala gostou muito, porque, né, é generalizar demais. Seja específico, do que você gostou, né, Isa, ou Gilbertinho? Eu gostei de saber que ela é da área da saúde e que ela é daqui de Minas, principalmente. É isso. Fala um pouco sobre você, Gilbertinho, pra Isabela te conhecer. Eu tenho 23 anos, sou daqui de Minas também e tô cursando administração. Ô, Isa, o fato de você ter aí uma carga horária de trabalho puxada não atrapalha você nos relacionamentos? Atrapalha um pouco. Conta um episódio aí de um exemplo. Ah, acontece que pra gente conhecer as pessoas e as pessoas começarem a se interessar de forma romântica, a gente precisa ter contato, né? Precisa. Só que o que acontece, como o meu horário de trabalho é mais à noite, que eu sou mais noturna da vida, era meio difícil, assim, manter muito contato, tipo, durante a semana, pra gerar isso. Então, acabava que ficava sempre, tipo, relações muito rasas, acabava que no final só virava amizade e no final ficava tudo bem, mas, tipo, é isso. Não aprofundava, né? Mas eu não jogo, não, é porque é complicado mesmo. Ah, imagino realmente que seja complicado. Você é tatuadora, você tem teu próprio estúdio? Tenho. Legal. E você tá há quanto tempo em São Paulo? Tô há três anos aqui. Certo. Você tá solteira, só pra saber, né, Maia? Sim. É, eu sou solteira há muitos anos, né? Acho que desde que eu nasci. E qual sua idade, desculpa? Eu tenho 31. 31. Rodrigo tem quanto, Rodrigo? 32. Idade que Jesus morreu, inclusive, né, Rodrigo? Quando você faz 33? 29 de outubro, cara. Tá chegando. Entendi. Temos que nos conhecer antes, porque 33, né? É, na pior das hipóteses, três dias tá de volta também, né? É. Cara, eu não tenho nenhuma tatuagem, só tem uma que eu fiz pro meu pai, cara. Ah, então você tem. Você fez uma de Deus? É que eu não conheço meu pai. Ah, entendi. Eu também tenho uma dessa. Tá aqui. É que eu não tenho pai, não conheço meu pai na vida real. Eu também. É sério, eu não conheço meu pai. Eu fiz uma pra ele. Nem na certidão de nascimento eu tenho meu pai, velho. É sério, tô falando sério. Agora, não, agora... Ah, não. O meu eu tenho. Ele fez questão de botar o nome dele e falar assim, ó, otária, sou eu que estou indo embora. Eu não conheço meu pai, cara, de verdade. Eu não... Tipo, nem na certidão de nascimento eu tenho, cara. É o triste. Ficou um climão do nada. Bárbara, você já veio ao Brasil? Não, nunca. Você acha que você conhecendo aí, sendo ríodo ou qualquer outro brasileiro, seria um bom motivo para conhecer o país ou não? Sim, porque o meu pai namora com uma brasileira e hoje em dia casaram-se. E ele, por acaso, já foi aí ao Brasil. Olha que legal. Legal. Sim. Já ouviu falar dos lençóis maranhenses? Não. É um lugar que eu poderia te levar aqui para você conhecer. É uma maravilha. Com piscinas naturais. São um lugar muito bacana. Paradisíacos lá e tal. Facão, eu gosto muito da natureza. Bom, Alexandre, você usa calça apertada, cinto? Vai mais ou menos em umas baladas meio sertanejo assim? Não, sou facão. Como assim, facão? Calça apertada não, negócio de bola repartida não é comigo não. Não, mas não é assim. É porque por conta do sertanejo, do pessoal do country, já usa mais ou menos assim mesmo. Bota, né? Calça apertada, bota. E qual o estilo de música que você gosta, Alexandre? Gosto de rock nacional. Raimundos, Charlie Brown. Bom, gosto também. Raimundos é bom, Raimundos é bom, Charlie Brown também. É anos 90, né? Anos 90. Eu sou bem mulher de fases, assim. Sou virgiliana, então eu gosto das coisas um pouco do meu jeito. Isso daí foi uma referência a Raimundos ou Jennifer, ou não? Sim, mulher de fases. Ô, Gilbertinho, você ficaria doente só pra ser atendido pela Isa? Tô da hora, velho. A pergunta. Ai, meu Deus. A situação é hipotética, assim. Você viu, olha, eu preciso dar um jeito de ver essa mulher. Eu vou me acidentar aqui, sei lá. Fecharia a porta com os dedos, né? Uma coisa meio assim. Você acha que é uma boa, Gilbertinho? Para isso. Com certeza. E qual que é o procedimento padrão, Isa? Tem como, por exemplo, ele acidentar e falar, eu quero ser atendida pela enfermeira Isa? Tem, tem como. Emergência tem preferência. Olha só, hein, Gilbertinho. E emergência afetiva tem mais preferência ainda, porque o cuidado pode ser em casa também, né? O Gilberto tá tímido, mais tímido que eu. Eu tô tímido, né? É, Gilbertinho, eu acho que fiz com você, porque normalmente você não fica assim, não, viu? Normalmente você é mais atirado. E se acontecer alguma coisa assim, de um paciente, sei lá, isso é uma curiosidade que não tem nada a ver com o relacionamento de vocês aqui, tá? Que tá acontecendo agora e que vai dar certo. Mas já aconteceu de algum paciente, assim, se apaixonar de flertar com você de algum nível? Ou te encher o saco simplesmente, ser um stalker? Nossa, várias vezes. É duro, viu? Não, mas é, acontece direto, muito. Entendi. Agora uma pergunta mais pertinente ainda. Algum desses pacientes conseguiu te fisgar de alguma forma? Eu não tô falando pra incentivar, porque eu acho deplorável essa prática, mas vamos lá. Não, de paciente, não. Eu, tipo, meu Instagram é aberto. Então, algumas pessoas chegaram a me seguir, conversaram e tudo mais, mas... Mais que isso, não. Legal. Ô, Gilberto, então você pode ser o primeiro. Se acidentar e já, né, partiu hospital. É, vou fazer isso. E ir lá pra Bardinha, né? Você é cristão, May? Ah, eu fui criada no catolicismo, mas eu não sou... Não praticante. É, eu não sou nem tão católica, assim, não. Eu gosto muito por conta questão de artística mesmo, entendeu? Eu amo arte renascentista. E a arte renascentista tá muito atrelada à arte sacra, né? Rodrigo, você é cristão? Cara, eu acredito em Deus, mas eu não sigo nenhuma religião, porque eu acho que... Acredito que a minha crença não seja absoluta, né? Então, acredito e respeito em diversas religiões e respeito todas. Legal. Agora vamos unir vocês dois e parar de perguntar individualidades aqui. Mas, Rodrigo, vamos lá. Você já é, né? Você já tá em São Paulo há muito tempo. Você é paulistano ou é paulista? Eu sou de Fortaleza. Você é... Ah, você é de Fortaleza. Mas você tá há mais tempo do que a Mai em São Paulo, né? Tô desde os dois anos. Então, tô há 30 anos em São Paulo já, no estado de São Paulo. Onde você levaria a meia aí no primeiro encontro? Cara, eu posso oferecer duas possibilidades, ó. Você escolhe. Ou a gente pode ir no show da minha banda, ou eu posso levar você pra pedalar. Porque aqui em Tatuí tem bastante lugar pra pedalar e, tipo, é uma zona rural... Tem zonas rurais bem legais com natureza. Eu gosto de pedalar pra caramba. Massa. Eu só não curtiria ir ver a banda, porque aí você que ia ficar segurando no pau. Por mim, as pessoas têm que ser felizes, entendeu? Eu não tenho preconceito nenhum. Só que aí, se for pra ser um date, aí eu só ficar assistindo você pegar no pau. Tipo, eu não sou muito voyera, entendeu? Só isso. É isso. Tem isso daí. E, Alexandre, você já namorou uma mulher mais jovem? Ou você tem preferência pra uma mulher da tua faixa de etária? Qual a sua idade, Diana? Eu tenho 29 anos. Todos os meus relacionamentos foram com mulheres mais novas. Mulheres mais velhas, geralmente, elas não têm um libido aguçado, né? Eu sou um cara muito abravurado, no caso, né? Tá, mas aí você diz o quê? Que eu sou mais velha ou que eu sou mais nova? Não entendi. Mais nova, né? Ele falou que tá dentro do... Mas é abravurado tipo David ou Alexandre? Tipo David, não. O David é açucarado, né? Eu sou abravurado. Ele falou que é abravurado também. Ele falou. É açucarado. Entendi. E você é uma pessoa ciumenta ou, Alexandre? Não, eu conheci os ciúmes uma vez só na minha vida pra nunca mais. Ciúmes é um sentimento de misericórdia. Deus me dê. Eu não gosto de ciúmes. Você não gosta de sentir ciúme ou você não gosta que a pessoa tenha ciúme de você? Porque eu sou um pouco ciumento. As duas coisas. Porque assim, ainda mais que é a distância, né? Então eu teria um pouco de ciúmes. Jennifer, uma situação hipotética. Vocês estão aí numa balada sertaneja que também, né? Toca Raimundos. O Alexandre não foi com calça apertada, porque ele não gosta. Mas mesmo assim, chegou uma mulher perto dele, né? Meio que esbarrando nele assim. Oi? Nossa, gostei de você. Que eu não... Você tá acompanhado? Você tá acompanhado? Você tá com alguém? Não deu tempo de responder. Você chega e ela tá em cima dele assim. Eu mesma respondo. Eu falo, ele tá acompanhado sim. Por quê? O que você quer com ele? Você conhece? Não ficou algum problema? Não me viu aqui, não? É que eu não gostei de você. Eu achei você feia. Ah, você é linda, né? Maravilhosa. Eu sou. Eu me garanto aqui. Entendi. Maravilhosa você, né? E aí eu ia... Posso beijar ele? Eu posso beijar ele pra ver se... Diga, né? Vamos sair daqui ou você vai continuar nessa palhaçada? Não, eu ia propor pra eu dar um beijo na boca dele e ele escolhesse qual que ele gostaria. Ela é a maior mãozada no meio da cara dela. Mas eu acho que ela abusou também, né, Jennifer? É. Abusada. Mas esse nível de ciúmes não é um ciúmes que é fora da curva. É um ciúmes que é até normal. Eu acho que o Alexandre faria a mesma coisa se visse um cara chegando em você, né? Eu acho que ela foi atrevida, chegou em cima e tal. Então ela levou o que ela pediu, né? Ah, lá. O Alexandre saiu. Saiu. Ele não gostou de eu ter sido ciumento. Não, é, eu acho que foi um pouco excessivo. Só porque a mulher pediu pra dar um beijo na boca dele, não é questão de você. Rapa na cara da mulher e ele ficou... Eu acho que ele não gostou, não. Mas fala pra mim, Gilbertinho, aonde você levaria a Isa? Ué, ia ter muitos passeios, né? Primeiramente, lógico, um jantarzinho, né? Não é um podrão, não, né? Podrão, vamos deixar pra depois, né? O primeiro encontro, acho que tem que ser uma coisa mais casual. O podrão, a partir do segundo, já é podrão. Ô, Gilbertinho, você se considera uma pessoa ciumenta? Considero. Isso. Em qual nível, assim? A Isabela tá atendendo o paciente, né? Fazendo aquele curativo. É esse nível de você falar, não, não vai atender ele, não. Eu achei esse acidentado muito bonito pra você atender. Alguma coisa assim? Eu não ia ver os pacientes. Tem um ponto. Então eu não ia saber se é bonito. É, os olhos não veem, o coração não sente, né? Tá certo, vambora. Bom, o que você achou do Gilbertinho, Isa? Ah, achei fofo, mas ele tá precisando se soltar mais. Ele tá meitindo. Tô tímido, não. Gilbertinho, eu vou te dar aí uma oportunidade de você quebrar o gelo, de alguma forma, impressionar ela com alguma coisa que você faz, alguma coisa específica que seja bem legal de se ver, assim. Eu vou latir. Latir. Eu vou latir. Pô, é uma boa pra quebrar o gelo, né? Qual raça que é esse cachorro? Ai, tá aqui no meu nome, né? Ah, eu sou burro, desculpa. Ah, nossa, agora que eu vi também. É Gilbertinho, pitbull, né? Pitbull, agora que eu vi, meu Deus. E agora, Isa? Quebrou o gelo? Agora se soltou mais, é o suficiente já pra vocês terem um date ou não? Agora eu tô preocupada. Por quê? Ah, não sei. Não sei. O que você achou da Isa, Gilbertinho? Ué, gostei dela. Ela é uma uivinha top. Eu sou boazinha, não sou ruim, não. Então isso seria uma amizade? Seria um começo de uma amizade? Ou poderia ser... Um começo de algo. Um começo de alguma coisa, de uma amizade, assim, né? Não um date, necessariamente. Ou um date? Não, ainda não. Ainda não. Ó, eu não pude deixar de notar que você tem uma tatuagem aí no teu braço direito. Eu tenho várias tatuagens. Olha que legal. Aquela que tá no teu bíceps ali do lado direito, o que que é? Isso daqui é um personagem que eu criei. É o Taz-Aranha. É o Tazã com a cabeça do Homem-Aranha. É porque, assim, na minha cabeça, o Tazã é o mesmo personagem do Homem-Aranha. É, sim, é, sim. Se não for, no mínimo é primo, né? É. Você daria um beijo do Homem-Aranha, do Taz-Aranha, de ponta cabeça na Bárbara ou não? Com certeza, toda hora. Eu reparei que ela tem uma teia de aranha no ombro também ali, né? Olha só, eu acho que, né, tá colado aí. Se quiser, já pode mandar um direct o tamanho dele pra me pedir, já, pra encomendar as alianças aí já. Se você for perceber... Calma, mas não é assim, calma. Se você perceber, a tatuagem da Bárbara tá no ombro e dá continuidade onde sai a teia do Taz-Aranha. Exatamente. Se um se completa com o outro aí... Não, é bem assim. E se o Rio do Fora Teia, Portugal, qual lugar você acha que poderia levá-lo? Algarve. O que que tem lá? Algarve. Aquilo é muito bonito, tu tens sítios bastante românticos, tens muita natureza, tens praias incríveis, lindíssimas também. Não é água quentinha? Água quentinha, não é fria. Legal, legal. Você iria até o Portugal ou o Rio do... Com certeza. Com certeza, toda hora. Dinheiro público aquilo vai faltar. Meu Deus. Brincadeira, brincadeira. Já deixaste um ponto. Não sei se vai ser eleito ou não, viu? Meu Deus. Também não sei. Brincadeira, gente. Mas, Bárbara, você não vem com hipocrisia, não, porque, né, teus antepassados vieram aqui e fizeram a limpa no país e ninguém tá julgando você. Bom, Rildo, o que que você achou da Bárbara? Muito interessante. Se quiser, já saio casado logo daqui. Bárbara, o que que você achou do Rildo? Você acha que dá match? Não sei bem, porque ele tem, assim, umas brincadeiras que eu, se calhar, não vou achar piada. Qual, por exemplo? Aquela quando ele falou a bocado e ele começou-se a rir. Qual? Foi, tu sabes. Não, eu falei, mas é brincadeira, obviamente. Assim, eu sou... Não, eu não peguei isso, não entendi. É, brincadeira, que dinheiro não ia faltar. Do dinheiro público? Aham. Ah, entendi. Não, eu entendi que é uma brincadeira, mas, né... É uma brincadeira, assim, como eu falei no começo, eu sou blogueiro. E, assim, eu trabalho com piadas, né? O meu negócio é fazer algumas piadas, alguns... É isso, é isso. Ô, Bárbara, espero que você não tenha se ofendido com a minha piada e que vocês pegaram o ouro daqui, viu? Ainda que seja verdade. É, eu não tenho ressentimento, não. Não estou pedindo de volta nada, não. Não sei o que vocês queiram mandar, né? Daí, daí fica a teu critério. A gente manda por correio. É isso. Bárbara, então você acha que não seria um match com o Hildo? Opa, não sei. A gente pode se conhecer, mas vamos nos conhecer primeiro, porque eu também não gosto das coisas muito rápidas. Primeiro temos que perceber como é que nós somos e conhecer a nossa personalidade. Não é só acharmos... Uau, vamos e depois dá por aqui. Eu acho que o objetivo dessa live, de qualquer forma, Bárbara e Hildo, não é simplesmente vocês saírem apaixonados. Eu sei que tem muita gente que consegue, em 10 minutos, desenrolar alguma coisa. Mas a grande maioria são o primeiro contato. Numa situação hipotética, então, o Rodrigo está lá no palco tocando, né? A sua bateria lá, né? E a Mai lá, e chega alguém trocando ideia com ela, falando no ouvido essas coisas. Você vai continuar lá no palco, Rodrigo? Rapaz, eu vou tocar música um pouco mais rápido, pro show acabar mais rápido, ou pro intervalo chegar mais rápido, viu? Porque é no ouvidinho, assim, complexo, né? Você é uma pessoa ciumenta ou eu amei? Ah, eu acho que não. Eu penso muito antes de qualquer atitude. Não sou o tipo de pessoa que vai tirar satisfação, é grosseira, não, eu tento entender tudo, chegar a uma conclusão e depois tentar conversar de boa. Se não tiver conversa, aí eu já sou de pessoa que, assim, não quer resolver, não quer resolver. Beijo, vou embora. Então, o que seria a tua ideia de relacionamento, de date, aliás, no primeiro date, o May? Ah, eu gosto de, apesar de, ah, barzinho, ir num lugar, um jantar, eu acho legal, só que, tipo, eu sou uma pessoa muito extrovertida e tem muita energia. Então, às vezes, é coisa que eu fico, assim, às vezes até sem graça. Se o lugar é muito chique, eu vou derrubar uma faca, eu vou esbarrar na bunda do garçom, vai acontecer alguma coisa do tipo. Então, eu gosto mais de encontros ou coisas divertidas pra fazer, entendeu? É igual andar de bike, adoraria. Ah, que bom. Que aí, assim, também, já me vê toda acabada, já sente o meu CC, já vê quem eu sou verdadeiramente, já dá tempo de, ó, não quer, tchau. Faz sentido. E qual estilo de música que você gosta, o May? Nossa, eu sou eclética. Sei lá, Elba Ramalho, a rock, a... muita coisa. Elba Ramalho, você falou, ela me seguiu semana passada, olha que legal. Ele, não é possível, olha só onde estouramos a bolha. Elba Ramalho tá me seguindo. Mas, ô Rodrigo, fala uma coisa, o que você achou da May? Cara, eu achei ela massa, velho. Pô, gostei, meu. Se quiser sim, mano, eu daria um match aqui. May, eu não vou perguntar diretamente agora o que você achou dele, mas você tem alguma pergunta específica pra fazer pro nosso grande Jesus, Rodrigo? Eu perguntaria sobre... Aí já seria só uma curiosidade estúpida da minha, sabe, da minha cabeça, sabe? Tipo, se a parte cabelística dele funciona igual em todo o corpo, entendeu? Você é uma pessoa que gosta de se aparar, não? Gosta de ser uma lesma, entendeu? A minha axila é o raspo, tá? Aqui, ó. Eu curto muito pelo na bunda. Ai, legal. Você tem pelo na bunda, Rodrigo? Tenho, tenho, tenho. Mas é tipo... Nossa, eu adoro o bunda. Adoro. Só, aqui não tem nada, na barriga não tem nada aqui. Atrás tem, normal, e aí embaixo eu dou uma raspada, pra não ficar o, né... Ótimo, tipo barba por fazer, né? Exatamente. Acho legal. Gostão, mas eu tô desenraspadinho, tá? Gostoso. Você apara as pontas? Não, raspo mesmo. As pontas do... Ah, tá. Você nem deixa ter ponta dele. Não tem direito aumenta daí. É isso. Então, dito isso, May, o que você achou do Rodrigo? Achei uma simpatia. Achei um cara sensacional. É bonito. Dá pra fazer tererê no cabelo dele. Dá pra gente fazer tratamento de chuva. É uma tela em branco, que você pode simplesmente pintar. É uma tela em branco. A gente consegue fazer uma tatuagem juntos, escrito Volta Pai, ou Volta Pai, Atenção. Essa foi boa. Uma tatuagem de casal, May, tá? É isso. Essa tatuagem de casal, aprovo. Essa é legal. Mas então, você acha que rola um primeiro date entre vocês dois? Inclusive, eu tava pesquisando umas bikes na OLX semana passada. Ó! E aí, eu tava... E aí, eu vou...